Bom, na sequência das nossas atividades, teremos a palestra que será proferida pelo senhor João José Magalhães Soares, gerente de segurança do trabalho. Ele vai falar sobre saúde e bem-estar, ele é da CEMIG, e falará sobre a experiência da CEMIG com a segurança da população. Ele é engenheiro eletricista e de segurança do trabalho, é também presidente da Associação Mineira de Engenharia de Segurança do Trabalho. Convidamos para a sua palestra o senhor João José Magalhães Soares. Oi gente, boa tarde a todos. Oi gente, eu começo ensilmado, que eu fui o único que não recebi palmas quando estava vindo para cá, mas é só a reclamação, obrigado. Esse homem com o homem velho é um negócio freio demais, né gente? E o Nunes, primeiro só te dar os parabéns, tem algumas coisas que marcam a gente. E eu o dia inteiro vou falar sobre segurança com a população, mas fiquei coçando o tempo todo, que eu queria falar, na verdade, todos os assuntos de segurança, não tem jeito. E o Nunes, eu reparei que quando você falou do eletrodependente, você chegou a se emocionar aqui. E é um negócio bacana, quando a pessoa incorpora as questões com as responsabilidades que ela tem, e é um trabalho que você conhece, é muito bacana, é preocupação além do medidor que a gente tem. E parabéns pela sua sensibilização. A gente, nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre a experiência CEMIG com relação à segurança com a população. E, para mim, é um trabalho feito em conjunto, por uma área, hoje eu estou como gerente de segurança, trabalho, saúde, bem-estar da CEMIG, mas é um trabalho feito em conjunto por todas as áreas, não é uma área independente, apesar de ser uma área corporativa. Bem, o Vicente falou um pouquinho que a base sabe exatamente o que acontece no campo, então foi feito uma área corporativa, mas com o envolvimento de todas as áreas que já aconteceram, nós vamos falar um pouquinho de como que isso aconteceu na CEMIG. Nós vamos falar sobre a governança e gestão da segurança, apuração de indicadores, a segurança da população, alguns exemplos do que a CEMIG vem fazendo, investimentos em capacitação, que é um negócio difícil, é algo além do que está até nas responsabilidades financeiras das concessionárias, mas para nós é um valor, então a gente aprofunda bastante nisso, um pouquinho sobre tecnologias que estão sendo utilizadas e os desafios que nós temos. Primeiro, gente, a questão da governança e gestão da segurança. Ampliação do tema para a discussão corporativa. Até o ano de 2005, era feito muito, em todas as regionais, um estado muito grande e cada uma das gerências, nós tínhamos uma independência muito grande para fazer. O que nós fizemos? Nós pegamos todas essas boas práticas, trouxemos o assunto para a questão corporativa. O tema hoje, ele faz parte do mapa estratégico nosso, então com reuniões com o Conselho de Administração, com a diretoria da CEMIG e toda a alta direção, o melhor entendimento do tema em toda a empresa e o que é isso? Primeiro, o que é a nossa área de concessão? O César comentou aqui, o tamanho que é a CEMIG hoje no setor elétrico brasileiro, as características da população abrangida, a identificação dos multiplicadores e apoiadores, tanto interno quanto externos. Primeiro é saber qual que é o problema que a gente tinha com relação à população e entender esse problema, para depois sim a gente começar a ter as ações de forma corporativa. E aí, só um pouquinho da CEMIG em números, são 774 municípios, 5.415 localidades, mais de 7 milhões de clientes, uma área de concessão, que é a segunda maior área de concessão do Brasil. Então, algo difícil de lidar, simplesmente, quando a gente, hoje o Jefferson do Ministério de Trabalho, ele falou que sobre a questão da NR4, ela tem que ser revista, sim, porque todo o desenho dela foi feito com uma planta fechada. O setor elétrico é planta aberta, ou seja, pouquíssimas empresas têm todo o ativo nosso, espalhado pelas ruas, com acesso para qualquer pessoa. Então, isso dá uma configuração direta pela nossa responsabilidade e as obrigações que nós temos também como concessionárias. O que é a CEMIG? É o maior número de clientes do Brasil, maior população atendida, é o maior número de municípios, maior número de quilômetros de rede de distribuição, é a segunda maior área de concessão e quase 400 subestações. Quando a gente pensa em quase 400 subestações, por que esse número é importante? Nos grandes centros, nós temos muros, temos instalações muito protegidas, em áreas rurais, no interior, nós temos cercas ali. Então, já é um desafio nosso tentar controlar a população para não ter invasão dessas áreas. Primeiro, análise da concessão. Quem são os nossos clientes? Qual é o perfil desses clientes? As características das regiões metropolitanas nossas, quando a gente pega, por exemplo, Belo Horizonte, Salvador, Rio, São Paulo, são características de regiões metropolitanas diferentes de outras cidades do Brasil. A população de trabalhadores formais, que são esses clientes, os trabalhadores informais, que é o que o Edson comentou sobre o fim de semana, o pintor, o pedreiro de fim de semana. A população de trabalhadores rurais, nós tivemos que entender, porque de uns quatro anos para cá, nós tivemos muitos problemas com as grandes colheitadeiras. Antigamente, a produção agrícola tinha um avanço, não na forma que teve nos últimos quatro anos, então o maquinário ficou muito alto, muito grande. Nós começamos a ter vários acidentes com as colheitadeiras, então nós tivemos todo um trabalho específico com os produtores rurais, mas antes disso, entender o que seria influência do crescimento econômico. Quando o Ailson me ligou para a gente fazer essa apresentação, eu falei um pouquinho de alguns problemas. A semiga em números de acidentes com a população, ela se manteve. E isso, para nós, é um grande ganho. Nós não queremos que nenhum acidente aconteça, tá, gente? Mas é um ganho porque, quando a gente pensa no crescimento da economia, e sempre que sobra um pouquinho de dinheiro para a gente, o que a gente faz? A gente tenta melhorar a residência da gente, fazer um segundo andar, fazer um telhado, colocar um telhado, colocar uma calha, e isso daí, como a rede nossa, passeios estreitos, então isso começou a gerar um monte de outros acidentes. Em janeiro do ano passado, choveu muito. Então, a quantidade de acidentes que nós tivemos com calhas sendo instaladas em alguns telhados, porque o serralheiro ia lá colocar, ele não preocupava com a rede, não é que gerava aquela peça metálica toda, ela esbarrava na rede. Então, tudo isso fez parte do entendimento do que que efetivamente são, o que que está na nossa área de concessão. E aí, começamos a tentar algumas parcerias. Nas escolas, hoje nós temos uma parceria com a Secretaria de Estado da Educação, que todos os releases nossos, estão na época da campanha da Abrage, que o Nelson vai falar logo depois, o que que nós fazemos? Mandamos um documento para a Secretaria de Estado da Educação, e replica para todas as escolas nossas, quase falando, olha, abram as portas para o empregado da CEMIG, que vai procurar para vocês para falar sobre segurança para a energia elétrica nas escolas. Constituição civil, parcerias com o SECONS e o SINDUSCOM. Hoje, nos informativos do SECONS e do SINDUSCOM, tem matérias de segurança com energia elétrica. Nós preparamos alguns instrutores do SECONS e do SINDUSCOM, para nos treinamentos deles, eles fazerem algumas apresentações sobre segurança com energia elétrica. O comércio tem algumas lojas de material elétrico e de construção, distribuição de panfletos, a fixação de cartazes nessas lojas. A indústria, nós temos um pouquinho de dificuldade ainda, mas qual que é o desenho nosso? Que as antenas, que os sacos de cimentos, que os regalhões, venham com alguma informação relacionada à segurança com energia elétrica, esse nós ainda não conseguimos. O CREA Minas, nós estamos no ponto de um convênio com o CREA de Minas Gerais, já passou toda a tramitação, vai ser assinado agora pelo CREA, que o que que é? Nós vamos treinar todos os inspetores e fiscais do CREA, para que quando eles forem fazer as verificações nas obras, eles passem também orientações sobre segurança com energia elétrica. E o inverso também é verdadeiro. Todas as vezes que nós vermos alguma obra que tem alguma condição insegura, nós não sabemos se tem ou não a ART, o que é que nós vamos fazer? Passar o endereço para o CREA, o CREA vai lá e faz toda a fiscalização, o que ele tem que fazer onde nós já fizemos a parte de segurança. A Bracopel começou um concurso de desenho e redação no Brasil e nós da CEMIG nós assumimos como forma de divulgação. As inscrições vão agora até o final do mês de agosto e é aberto para todas as escolas públicas do Brasil. E a CEMIG nos dois anos foi contemplada com a compremiação, um ano passado primeiro e um terceiro lugar, no ano retrasado o segundo lugar, o primeiro lugar e por sorte nós em duas cidades, que são cidades pequenas e qual que é o bom desenho disso aí? É criar o movimento da cultura, que quando você consegue colocar isso dentro de uma escola e essa escola é premiada, a Bracopel vai lá, a CEMIG vai lá também, nós fazemos uma entrega da premiação simbólica e a Bracopel cede uma avaliação para essa escola, das instalações delas, mas cria um movimento forte lá. E a sequência dessa premiação, o que que é? São trabalhos nas escolas, principalmente na pessoa de ciências, estão falando o que é energia elétrica, os cuidados todos, leva para os irmãos, para a família. Então esse é um desenho bom, foi uma cidade na região mantequeira, próximo de Juiz de Fora, e outra próxima de Vinópolis, as premiações. Bombeiro e polícia militar, gente, normalmente nos grandes acidentes, ou nos acidentes, eles são os primeiros a chegar, inclusive antes das concessionárias. Então nós temos uma preparação muito grande desses policiais e bombeiros e polícia militar, porque é para eles entenderem onde pode chegar, como pode chegar, a forma que eles vão fazer. Nós vamos ver um pouquinho mais na frente. Apuração de indicadores. Nós temos a taxa de frequência de acidentes com a população, que é muito parecida com a NBR 14-280, a Fundação COGES segue também um pouquinho isso aí, mas o que é para tentar apurar com base no número de acidentes, pelo número de habitantes da nossa área de concessão. É um indicador reativo, que na verdade nós estamos olhando para o retrovisor, estamos falando que nós estamos apurando o que já aconteceu e que isso não é bom. Quais são os pontos? Primeiro, a TFPO é um indicador reativo e obras de segurança realizadas. Quando a gente faz uma verificação, chega lá e tem uma obra que está próximo da rede, nós fazemos isolamento, alguma coisa assim. Só que tudo isso, gente, aí eu vou olhar pelo retrovisor. O que seria o ideal? Sempre com relação às questões proativas, que são número de pessoas orientadas, na verdade nós temos que formar cultura de segurança para a população, porque nós não conseguimos ter poder de polícia com eles, nós não podemos impedir algumas coisas, nós temos que orientar muito. Então, na verdade, o nosso papel é de orientar as pessoas, como conduzir a questão de segurança com a energia elétrica, número de obras visitadas, nós tínhamos um indicador lá, que era o primeiro número de pessoas orientadas. E aí o que fazer? Você ia numa construção do shopping, que tem lá 200 operários, então você dava palestra para 200 operários, então era uma obra e 200 operários. E as obras pequenas, que são as construções informais, onde acontece o maior número de acidentes, esses aí ficavam um pouco para trás. O que nós passamos a fazer? Além de ser operários orientados, número de obras orientadas também. E número de alunos orientados nas escolas, as cooperativas rurais parceiras, então a CEMIG vai em algumas cooperativas fazer apresentações, principalmente com relação às colheitadeiras, novos padrões mínimos de redistribuição, a rede protegida é padrão mínimo na CEMIG para a área urbana, a rede isolada de baixa tensão também na área urbana, ela é padrão mínimo, pensando não só nas questões operacionais, mas nas questões de segurança, informações e embalagens, a indústria que nós não conseguimos atingir ainda, e algumas outras ações. As dificuldades dos indicadores reativos. Primeiro, a apuração fica restrita a acidentes com lesão. César comentou bem aqui as dificuldades de apuração de acidentes com a população, que quando existe um acidente grave ou fatal, não tem como esconder, nós ficamos sabendo. Agora, quando não há uma interrupção na rede, ou não existe uma lesão grave, normalmente, por medo, a população acaba omitindo. Ah, isso vai ser cobrado, não vai ser cobrado, então não se consegue registrar. E nós vamos ver um pouco mais na frente como que nós contornamos isso, e quando o César mostrou lá, a CEMIG, maior número de acidentes com a população, eu, a minha tranquilidade é que a apuração nossa, ela é muito próxima da realidade, tá? Essa é a certeza das outras, eu não sei, mas da CEMIG está muito próxima da realidade. E a identificação mais correta quando é associada à interrupção no sistema de iletipotência, ou quando a lesão é média, grave ou fatal, ou seja, quando existe a interrupção, não tem jeito, uma equipe nossa tem que estar lá, tem que ir lá. Quando não existe a interrupção, quando não existe uma lesão, dificilmente a gente consegue apurar aquele acidente. E os proativos, quais são as facilidades? Gestão da empresa, nós vamos lá para orientar as pessoas, a apuração, ela é mais fiel, é comparável e sem grandes variedades, nós não sabemos se foi omitido ou se não foi omitido, e é pautado pela obrigação de orientar a população que está no contrato de concessão de cada uma das concessionárias com o poder concedente. E aqui só dentro dessas orientações que vão sendo feitas, lá do ISQP, a evolução 2012, 68%, 74% em 2013, 77% em 2014, ou seja, os riscos e perigos relatados pelos consumidores. Aí aqui só, não vou entrar em detalhes, a CEMIG é uma cor laranja aqui, que é um pouco diferente, mas eu não vou entrar em detalhes de onde as empresas estão, mas o nível de percepção a risco e perigo está um pouquinho acima do que a média do setor, no CEMIG. No IASC, informações e orientações sobre riscos associados ao uso da energia, a CEMIG, ela vem mantendo nos últimos anos, ela mantém uns 70, 70 e poucos por cento o grau de orientação. e segurança para a população, gente, o que as ações fez? Primeiro, campanha corporativa em substituições às campanhas regionais. É o que eu falei um tempo atrás, existiam várias campanhas regionais, nós não quisemos fazer de forma corporativa, e existe hoje a gerência que eu estou, ela trata de forma corporativa, mas tem dois colegas nossos aqui da área comercial, que são as pessoas que estão direto, com as prefeituras, com as comunidades, a coordenação está dentro da distribuição, em uma área que tem condição de ter uma capilaridade maior para poder tratar do assunto, a mudança na forma de atuação, tornando-a mais ativa e mais direta ao público de interesse, aquilo que nós fizemos lá atrás, nós estudamos a população da área de concessão, para saber exatamente como que seria esse tratamento, a realização de acordos e convênios, a Bracopel, a Secretaria de Estado de Educação, o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, CREA, SECONCIS, SINDUSCON, análises detalhadas de todas as ocorrências, e o que é essa análise? Hoje nós temos uma piada em Minas Gerais, nas localidades, onde que acontecem os principais acidentes, para saber o seguinte, Vale do Aço, por exemplo, Ipatinga, Timóteo, maior número de acidentes, quando a Uzi Minas vinha com um crescimento muito grande, muitos acidentes, segundo andar, vergalhões, hoje com a paralisação, não a paralisação, a redução da atividade na Uzi Minas, isso parou de acontecer um pouquinho, está transferindo mais para outras localidades, então isso aí fica permutando, existe a necessidade desse acompanhamento, e um forte incentivo aos empregados, primeiro, a gente falava muito em trabalho voluntário, os empregados têm que ser voluntários, mas na verdade não existe voluntário, eles têm que fazer isso no horário de serviço, recebendo por isso, porque é uma obrigação da empresa, quem quiser fazer de forma voluntária, faz a empresa, incentiva, só que a premissa nossa é que seja feita dentro das horas de trabalho de cada um desses empregados. Padronização aconteceu em 2006, ou seja, como existiam muitas ações de forma diferente, nós resolvemos padronizar o que vinha sendo feito na casa de melhor, um redesenho institucional das campanhas, o que é isso aí na verdade? E foi interessante que, quando nós quisemos entrar nas escolas, o primeiro papel nosso foi ir na Secretaria de Estado de Educação, conversar com os pedagogos, nós levamos uma série de cartilhas lá, e eu lembro que a pedagoga falou assim, vocês podem distribuir qualquer cartilha, desde que essa daqui seja entregue para o público de primeira, quarta série, e é que nós não queríamos, como engenheiros, a gente não queria entregar aquela, que era cartilha preta e branca, ela era mais feia, aí nós perguntamos para a pedagoga, por que aquela tinha que ser entregue, e aí falamos assim, olha, vocês têm que fazer de tudo para a criança gastar muito tempo naquela página, porque ela vai colorir, colorir o tempo inteiro, então isso daí vai fazer com que a criança fixe mais a informação, e aí nós pulamos para outras ações também, o acompanhamento mensal da alta direção, tanto a diretoria quanto o conselho de administração, mensalmente eles recebem informações, não só de segurança com a população, mas da força de trabalho de uma forma geral, nós temos um cartaz calendário, aqui alguns exemplos, esse cartaz ele é encaminhado via e-mail, para uma série de assinantes, nós criamos uma lista, quem quiser receber esse cartaz, gente, é só mandar um e-mail para rh-st, arroba semig.com.br, com texto, por favor me incluir no cartaz, esse cartaz hoje ele vai para o mundo inteiro, todo mês nós fazemos com informações, aquela é carnaval, de acordo com o que acontece no mês, carnaval, máquinas agrícolas, poda de árvore na época de chuva, então o que nós fazemos? Nós disparamos isso para todo mundo, e para algumas surpresas, próximo lá de casa, não fui eu que coloquei, mas na padaria que eu vou, tem um cartaz desse afixado lá, então todo mês tem um cartaz, e não fui eu que coloquei, então alguém imprime o cartaz, entrega para o dono da padaria, ele afixa lá, então isso é uma forma muito leve, de repassar as informações. Pinturas nos muros da CEMIG, de algumas escolas, o que nós fizemos? Pegando tudo aquilo que está nas cartilhas, nós começamos a pintar nossos muros, com identificações de riscos, e controle de riscos, relacionados às instalações, isso trouxe uma repercussão muito boa, então vários muros, tanto de subestações nossas, e de alguns escritórios, e de algumas escolas, hoje eles são pintados, da forma que estão esses desenhos aqui, nós temos cerca de 500 muros, mais ou menos, pintados no, já no estado, passou rápido aqui, a palavra cruzada, o que nós fizemos? Dentro do que a pedagoga falou, a gente só entregava o cartilho, que as pessoas lêem, nós começamos a fazer palavras cruzadas, para quê? Com os riscos da eletricidade, uma pensina fundamental, uma pensina médica, e uma para a construção civil, e distribuindo para as pessoas, e é um dos maiores ganhos de informação, que nós tivemos, nós criamos lá um baralho, que no meio do baralho, ao invés de ter o copo, tem situações de risco, então, é o vergalhão, é o endame, é a máquina agrícola, e esse baralho é distribuído só em obras, nós não distribuímos em escola, por orientação também da Secretaria de Estado de Educação, porque o baralho pode ser entendido como um jogo de azar, então, o que nós fazemos? Só nas obras, e quando nós voltamos nessas obras, você vê o baralho todo sujo, o pessoal utilizando, utilizando muito, então, um dos grandes ganhos que nós tivemos, é a distribuição desse baralho, o acidente sem redes da CMI, o que nós fizemos? Isso aqui é uma carta, que nós mandamos para a cooperativa, relacionada a transporte de cana de açúcar, como é que funciona, então, nós mandamos para empresas e cooperativas, para eles replicarem com os cooperados deles, transparência com os empregados, o que nós fazemos? Sempre quando existe alguma festa, nós mandamos para todos os empregados da CMI, orientações sobre carnaval, andame, tudo, para eles repassarem para os familiares, nas obras, algumas maquetes, nós desenvolvemos algumas maquetes diferentes, que são usadas nas palestras em escolas, então, o eletricista nosso vai com aquela maquete, simula um curto com bombril, alguma coisa assim, mas para mostrar como é que funcionam os riscos todos que acontecem, isso aqui são dois jornais do Seconce, edição 84 e 85, com temas relacionados a seguros com energia elétrica, palestras em escolas, vamos dar um pouco mais rápido, qual do tempo, tá gente? Palestras em escolas, então, na verdade, não existe uma estrutura feita, pode ser num ginásio, pode ser na sala de aula, no auditório, mas sempre levando as apresentações, nós temos lá com exército, polícia militar, corpo de bombeiros, polícia profissional de saúde, o que é? Palestra, nós fazemos treinamento do corpo de bombeiros, da polícia militar, nós levamos eles nas subestações, por causa de invasão, explicando tudo o que acontece, para eles saberem, no primeiro atendimento, se eles chegarem primeiro, qual que é o limite deles, como tem que ser a atuação deles também, esse slide aqui, profissionais da área de saúde, e aí nós conseguimos um registro muito maior, porque os profissionais dos prontos-socorros, pronto atendimento, nós treinamos eles, o que é choque elétrico, como é que funciona, todos já são profissionais que sabem disso, e mais do que isso, nós pedimos para que eles informem, através de um e-mail específico, a assistente social da SEMIG, que aconteceu um acidente com a rede elétrica, isso aí para quê? Para nós recebermos as informações, e termos a certeza de estar registrando, o maior número possível de ocorrência, e é muito comum, às vezes a pessoa não sabe, mas chega um assistente social, nós chegamos lá no João XXIII, por exemplo, em Belo Horizonte, porque foi informada, pela assistente social do pronto-socorro, que aconteceu um acidente com a rede elétrica, às vezes, é na rede da SEMIG, mas pode ser na indústria, pode ser na residência, mas sempre isso é informado para a SEMIG. E é blitz em diversos cruzamentos, dentro da, ele é um tema permanente na semana do consumidor, então toda vez que tem a semana do consumidor, segurança com a energia elétrica está presente lá, aqui palestras em usinas de açúcar e álcool, aqui o produtor, em feiras e exposições, sempre que possível, a SEMIG se mantém presente lá, falando sobre o tema de segurança com a energia elétrica, essa semana está tendo Minascom em Minas Gerais, que é um grande evento da indústria da construção, então a SEMIG está lá falando sobre, como a indústria da construção, isso acontece no Expo Minas, falando sobre as questões de segurança com a população, lojas de material elétrico de construção, empresas de concreto, gente, quando faz toda aquela empresa de concreto, tem aquelas, aquelas bombas deles, que joga aquele braço todo em cima da rede, para mandar para o segundo, terceiro andar, então o que nós fizemos? Orientar essas pessoas, porque como eles se aproximam muito da rede elétrica, nós fizemos um trabalho grande com essas empresas de concreto, forte trabalho na área rural com as colheitadeiras, proibido, no meio dele, proibido subir na cabine e suspender a rede elétrica, como as colheitadeiras são muito grandes, eles vinham andando com a colheitadeira e tinha rede, o que eles faziam? subiu na cabine, então vários acidentes com a rede elétrica, o que nós fizemos? Um decalque para fixar dentro de todas essas colheitadeiras, principalmente na região do Triângulo Mineiro, onde tem muitos, para quê? Para sempre lembrar o operador que pode mudar, que ele não pode subir na cabine, e isso estava acontecendo muito comum, de forma muito comum. Após as ocorrências, gente, isso aqui é importante, porque sempre depois de uma grande ocorrência, vamos citar aqui Bandeira do Sul, que foi uma catástrofe no setor elétrico nosso, e o que aconteceu na área da CEMIG, que podia acontecer em qualquer lugar do mundo, nós tomamos uma série de ações depois daquele evento, entender o que aconteceu, então hoje, o que a gente faz? Nós identificamos todas as festas regionais, pessoal da área comercial, nós foram às prefeituras, nós mapeamos essas festas todas, fomos na Secretaria de Estado de Turismo, conversamos com eles, então hoje a CEMIG influencia, trajeto do trio elétrico, quais as praças, onde pode ou não pode, como é a formação de andame, cartas para essas prefeituras, sempre com o intuito de viabilizar informações para quem organiza essas grandes festas. E nós temos um telefone direto, com o Copom e com o Cobom, que é o controle da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros também, então várias vezes nós acionamos eles quando nós precisamos deles, e eles nos acionam quando precisam da gente também, e é um telefone ponto a ponto, então não é prioritário, então sempre você tira do gancho, toca lá no bombeiro, ou na Polícia Militar, você tira do gancho lá e toca lá no centro de operações nossos. Investimento e capacitação, gente, nós não vamos falar em valores, mas é a dificuldade que nós temos como concessionário de viabilizar tudo isso, que isso aí depende de homem-hora, depende de investimento, despesas, então nós temos lá para treinar o pessoal próprio e os contratados, professores, alunos, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, profissionais de saúde, do SAMU, profissionais de pronto atendimento de saúde, o Exército, os eletricistas que fazem os padrões de ligação, inspetores e fiscais do CREA, profissionais do SECOM, os operários da Constituição Civil, ou seja, isso demanda uma quantidade de homem-hora muito grande que nós inserimos dentro das nossas operações sem que exista um reconhecimento oficial desse tratamento, mas por ser um valor dentro do ACMIG, nós fazendo isso, só que com um despêndio de recurso muito grande. E ainda investimento, padronização e revisão e confecção de materiais, a gente não pode ficar dois, três anos com os mesmos materiais, como a gente volta as mesmas escolas, os mesmos profissionais, sem entregar o mesmo material, isso fica cansativo, então sempre tem que ter alguma inovação, spots em rádios, campanhas de TV, espaço em jornais de grande circulação, revistas especializadas, cipates de grandes clientes, nós conseguimos com os grandes clientes da ACMIG, nós abrimos para eles um espaço, para que o nosso profissional vá falar sobre segurança com energia elétrica nas cipates desses clientes, e isso tem tido um retorno muito bom, e para isso um elevado número de homem-hora, eu não quantifiquei aqui em termos de valores, mas só para mostrar a grandiosidade que é e quanto o despêndio muito grande para realizar todas essas ações. Tecnologia, gente, nós terminamos um P&D agora, que é a detecção de cabo ao solo pela proteção, que é o sonho de todas as concessionárias, que existe um relé que consegue detectar quando é fio partido e quando não é. Esse trabalho foi muito bem feito, ele foi finalizado, nós conseguimos identificar quais são as curvas, qual que é a grande dificuldade nossa, ele não simplesmente pega a onda, mas ele tem tempo, tem um monte de relações, o P&D está disponível já, e em todos os casos testados, ele funcionou e funcionou muito bem só em laboratório. Agora, no segundo semestre, nós vamos instalar em dois alimentadores nossos para fazer o teste. A grande dificuldade é que, do mesmo jeito que ele pega o fio partido, ele pega uma árvore que toca na rede, então as formas de onda são muito parecidas, só que com algumas características diferentes do cabo ao solo. Testamos na brita, no asfalto, no cimento, na areia, na terra, no mato. Então, a forma de onda foi desenhada. Agora, nós vamos colocar na rede para saber o seguinte, qual que vai ser o resultado dele, que é a preocupação nossa, de repente, encosta uma árvore lá e volta. Nós vamos ficar com um circuito ligado. Então, a ideia não é essa. Então, ele, dentro de laboratório, ele funcionou muito bem, agora nós vamos instalar em dois alimentadores para ver qual que é o comportamento dele. São alimentadores que não têm hospitais, que não têm um grande consumidor, ou seja, são alimentadores que nós podemos fazer o teste sem grandes problemas. O próximo passo, que é a instalação, padrões de rede. Na RDU nossa, toda ela, construção ou manutenção, só protegida no primário e só isolada na abastecção, ou seja, rede convencional, construções novas e manutenções, substituções, nós não fazemos mais de rede convencional. Arborização, estudo da arborização para adequação, substituição, supressão, plantio. Nós estamos fazendo um estudo na região metropolitana. Nós finalizamos todo esse trabalho, já qual árvore precisa ser suprimida, qual que tem que ser substituída, qual que tem que ser tratada, que é um grande trabalho de adequação da arborização. Por quê? É uma região que tem muito vento, a árvore cai na rede, gera o fio partido, aí nós temos acidentes com a rede. E um outro ponto, gente, que saltou aqui, é que é relacionado a método de trabalho, que é a possibilidade de utilização de motocicletas. Na qual ela se usa, nós, em função de questões relacionadas ao sindicato nosso, nós temos que parar com a utilização. Qual que era a ideia? Todas as vezes que existe uma grande ocorrência, nós pegamos as motos que são utilizadas em corte e ligação, e como o trânsito não anda. Imagina Belo Horizonte ou nos grandes centros. Se faltou energia, a gente para a semáfora, você para o trânsito hoje. Então, se tiver reclamação de fio partido, o carro não chega, e a moto chega no local. Então, sempre, qual que era o trabalho desse motoqueiro? Chegar, isolar a área, ir lá sem tensão, você isola aquele circuito, o centro de operações entra com o circuito até onde pode entrar, só que aquele trecho fica isolado para que ninguém se acidente. Nós teremos que parar com essa utilização em função de questões relacionadas ao sindicato, mas nós estamos voltando, querendo voltar com essa discussão novamente agora. E os desafios para finalizar. Primeiro ponto, estruturação de campanha nacional e permanente. A Brad e a Anel. A Brad vai apresentar aqui o que é campanha nacional, ela acontece na semana que vem, só que ela não pode ser feita em uma única semana. E tem que ter a participação das associações e da Brad e da Anel. Por quê? Para criar uma campanha de forma permanente. Depois que na CEMIG nós colocamos uma campanha permanente durante o ano inteiro, os nossos resultados se tornaram muito melhores relacionados à orientação com a população. Quando você vai fazendo só numa semana, pequenos trechos, nós temos que é pontual, mas o ano todo fica sem as campanhas. Reconhecimento e disponibilização de recursos para a orientação da população. Ou seja, o volume de recursos gastos é muito grande para a orientação. E precisa existir, talvez, lá no P&D, que hoje é destinado 0,5%. Por que não pode ser 0,4% para eficiência e 1% para essas campanhas de segurança? Ou seja, é um volume de dinheiro que poderia ser utilizado para a gente viabilizar informações para a população. efetivação pelo Ministério do Trabalho e Emprego, MEC, Ministério das Minas e Energias, da Convenção 155 do OIT, que foi falado aqui cedo, que colocar o tema segurança em todos os níveis de ensino nosso. O Brasil é signatário há alguns anos já, não efetivou isso, e isso é uma responsabilidade dos ministérios. Quando o Jefferson falou aqui sobre harmonização, isso aqui seria uma grande harmonização. Ou seja, o governo assumiu, o que é o papel dele? De colocar como obrigatório o tema na escola, a segurança. e uma preocupação que seria a palestra da manhã que não teve, que é atendimento à demanda de acidente de consumo. Teve uma portaria interministerial que padronizou, que seria falado hoje na parte da manhã, que colocando os acidentes com a população como acidente de consumo, e sendo isso, quem vai tratar o PROCON? Isso vai gerar uma demanda muito grande, nós concessionários vamos ter que ter uma estrutura gigantesca para atender isso aí, porque deixa de ser uma questão na justiça para virar PROCON. Isso é uma facilidade muito grande e nós concessionários não que nós não tenhamos que tratar esses problemas, mas nós não estamos preparados, isso vai demandar muita mão de obra, um volume muito grande, e nós não temos condição de tratar isso hoje, a portaria já está valendo, foi uma pena a gente não ter podido ter essa apresentação na parte da manhã. E eu finalizo aqui junto com o tempo, muito obrigado a todos vocês, gente. Aplausos. Aplausos.